Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Gian e hoje a gente tá aqui com Street Fighter V É isso aí pessoal, estamos aqui em Street Fighter V, um dos melhores jogos de luta aí atuais né cara Street Fighter, não saiu nenhum Street Fighter ruim na história da humanidade, os caras são excelentes Talvez o primeiro, o primeiro de Street Fighter, não sei se vocês chegaram a jogar, mas era bem meia boca Mas a partir do 2, não tem o que falar, é uma das melhores franquias do mundo, se não a melhor franquia de jogos de luta do mundo Com certeza a mais famosa, que a galera mais conhece os personagens, isso com certeza E o que a gente vai fazer aqui hoje é tentar jogar um modo arcade, que tentar jogar não, jogar a gente vai A gente vai tentar ganhar um modo arcade aqui de Street Fighter, que é uma coisa muito legal dessa versão nova aqui né Arcade Edition aí do Street Fighter, na verdade tem pra todos, se você tem aí você já vai ter Esse modo depois que veio essa atualização que eles colocaram né, já faz um tempinho aí que saiu E o que é legal aqui no modo arcade, é que pode ver ó, ele tem vários tipos de modo arcade né E é pra todos os Street Fighters aí que já saíram né, tem no Street Fighter 1, tem no Street Fighter 2 Tem no Street Fighter Alpha, tem no Street Fighter 3, do 4 e do 5 né cara E ele varia aqui em algumas coisas nesses modos arcade né, como a quantidade de personagens que você enfrenta Como você pode ver ali ó, número de batalhas 4, 8, 10, 6, 8 e 11 Então são quantas batalhas você vai fazer pra conseguir zerar o modo arcade né, tecnicamente E também ele varia no número de personagens que ele te dá a opção de escolher né, ele sempre tenta aí simular mais ou menos Como era o Street Fighter que você tá jogando no modo arcade né A gente vai jogar aqui no Street Fighter 1 e pra mostrar pra vocês como é bem diferente tá Eu vou só entrar antes aqui ó, no modo versus pra mostrar pra vocês, olha quantos personagens tem aqui tá Eu não tenho ali os 4 últimos que saíram, saíram os novos aí, eu ainda não comprei Mas são os personagens novos aí da nova temporada aí do Street Fighter Mas olha quantos personagens tem aqui E quando a gente entrar ali no modo arcade de Street Fighter 1 vai acontecer o seguinte Olha aí pessoal, olha o que eu falei né, a gente tá aqui, modo arcade de Street Fighter 1 E a gente tem aqui apenas 6 personagens, na verdade eu tenho 6 né, porque eu ainda não comprei o code aqui Mas também tem o code pra você escolher aqui no Street Fighter 1 Mas ele te dá uma opção bem limitada de personagens pra você tentar zerar esse modo arcade né E é bem legal isso, acho bem divertido esse tipo de coisa Mas dá uma variedade né, pro seu modo arcade Aí eu já trouxe aquele do Dragon Ball Fighter né, que também tem um negócio mais ou menos assim Com uma dificuldade diferente, número de lutas diferente E é bem divertido, dá uma boa melhorada aí pra você que gosta de jogar offline né Já que eu sou meio ruim aqui, não sou muito bom no Street Fighter Mas vamos jogar aqui, vamos tentar O meu melhor personagem é o Ken Mas né, já que a gente faz, vamos jogar com o Ryu né Vamos jogar com o Ryu, vamos dar a Duke com o Ryu aqui Vamos tentar ganhar esse arcade aqui com o Ryu E vamos usar o Ryu do modo história aí ó Essa roupinha aí com esse cabelinho ó Mudou só o cabelinho ó, só o cabelinho, a cara é a mesma ó Mas o cabelinho, é o cabelinho lá do Street Fighter antigo Vamos lá, primeiro adversário é o Birdy Barrigudo Parecido comigo a Barriga Porque o rosto né, nada a ver comigo né E ele ó, só ele tá de óculos escuro Ah é, então ó Ele tem uma tatuagem de coração na cabeça Ai que delícia Mas vamos lá, hora do pau Tá na dificuldade, tá no normal aqui Não tá no muito difícil não, porque eu já falei, eu sou ruim Mas vamos lá, ó Birdy, aí também você fica esperando o agarrão Aí não dá né, muito fácil Ó, vou fazer o Perfect aqui, será no Birdy? Será? Ah, tá muito fácil isso aqui mano Esse aqui é o modo normal cara Meu Deus do céu, esse é o normal? Ele parece o anormal né, parece o modo tonto Toma, já tá o stand de novo Vamos lá Olha lá Não morreu? Que? Tá, então tá, morre Double Perfect Nossa senhora Muito Ridícula essa luta Não tô vendo nem graça E é legal agora que a gente pode escolher quem vai ser o meu próximo adversário né É legal que você pode ver ele pela recompensa né Ela aumenta ou diminui dependendo do level que você tá ali né Pode ver que aqui tem level 3 e level 4 Vamos escolher o level 4, mais difícil A gente vai jogar contra o Abigail aí Que é apelão pra caramba Será? Bora lá Olha o tamanhinho Olha o tamanhinho Ah, ele vai ser fácil também pelo visto Não pode ser cara Normal é tão ridículo assim mano Ah, meu Deus, ele me acertou Que isso? Oh, oh, oh Ah, não, beleza Já deu uma variada Aqui tá muito fácil ainda Né, mas Pelo menos ele já luta de volta né Já Mas tá muito fácil ainda Os botões aqui eu me confundo Às vezes Ah, stun Então vamos Ah, era pra ter dado outro Ah, eu queria fazer o perfect ali Não deu É, mas tá muito mole cara Muito mole Vamos lá, vamos lá Vamos escolher Ó, vamos enfrentar o Cold aqui Da hora, da hora O Cold é o mais forte E ainda o personagem eu não joguei contra o Cold ainda É, aqui no Street Fighter eu não tenho ele né Então vamos ver aí personagem novo Show de bola Ó, vamos tentar Tomara que ele seja mais dificinho né Porque, meu Deus, até agora Tá uma moleza Ó, tá muito confanto Cara, se prepara Bora lá Olha aí o Cold com a roupa Nossa Ele tá com a roupa zoada né Primeiramente ele jogava de prisioneiro né Nos outros Street Fighter eu lembro Só que agora ele virou prefeito né Ele é prefeito lá da cidade do Streets of Rage Ah, que é Streets of Rage Eu sempre esqueço Confundo o nome Final Fight eu acho que é né Final Fight? Acho que é Final Fight Eu sempre esqueço É o jogo do Agar lá Tá ligado? O jogo do Agar do prefeito Que é lutador de Telecatch É, e era muito louco o Agar E agora quem virou prefeito da cidade foi o Cold Não é mais óbvio, já me deu um combo Quem virou prefeito foi o Cold e não o Agar né O Agar abandonou Ó, o manto de prefeito Eita cara, ó Que é isso? Que é isso? Vou perder aqui? Não né Fiquei desatento O cara já veio pra cima Deu uma melhorada já pelo menos na dificuldade Vamos lá Vamos lá, prestar atenção agora Toma Tô aqui em cima Ó, ó Que é isso? Deu... Nossa Senhora Já tá muito melhor Vai ter o Grab ali Toma Aê Será que eu vou dar um Perfect nesse? Perfect também Tá aí Uh Bate pau pra mim Alex Derrotei o Cold Fácil Apesar ele me deu, né Ele me deu Me deu que suar ali No primeiro Mas depois Depois a gente resolveu ali, ó Tranquilidade Tranquilidade E olha aí Última luta Vai ser no level 5 também Contra o Ken Vamos ver se esse pelo menos Me dá uma... Me dá uma suadinha Se ele der uma suadinha No primeiro round Depois Perfect Tá muito fácil aqui No normal E tá no normal, né Tá no normal, tipo É... Normal E olha aí que massa Veio o Ken com a roupa Clássica dele, né Que nesse de fato ele mudou Ele tá com o cabelão Pá E aqui ele tá com essa roupa nova aí Muito massa, cara Muito... Muito legal Veio o Ken aí Ele tá com esse rabinho Ainda aí, gigante, né Que ele tinha... A gente faz ele 3, acho Que ele tinha esse rabinho, né Mas que da hora E vamos dar um palmo no Ken aqui Eu prefiro o Ken Eu não sei vocês Eu sou mais Ken do que o Ryu Eu gosto de jogar mais com o Ken Mas... É... O Ryu é o... É o waifu aí da galera, né O personagem que a galera tem mais... Mais conhecido E tem um urso gigante Ele é o urso zanguiche, será? Batendo palmo pra gente ali Ah... Meu Hadouk Oi, oi, oi Ok, ok Opa Ah, beleza Vai vir pro pau Então toma também Ken Vai querer ficar fazendo graça Vai tomar Vai tomar rasteira Vamos lá Round 2 Olha só É, já deu uma melhorada Aí vai tomar na barriga já Boom Boa Nossa senhora Mas ele vem, ó Vem na combada Vamos Boa Isso Olha lá Uma clássica do Street Fighter E Ken E Ken E Ken E agora Vamos dar uma dançada Hadouk Isso, Ken Que vacilo Que tranquilidade Foi muito fácil Muito fácil Não joguem no normal Joguem no difícil Muito mole isso aqui Pelo amor de Deus Facílimo E olha que da hora Eu não sabia disso aqui, ó Mas tem tipo um Como a gente ganhou com o Ryu Esse modo Street Fighter 1 Ele dá meio aqui Que é a historinha do Street Fighter 1 Pra gente, né Olha aí O jovem desafiante Ryu Está diante do Imperador Domaitai Sagat Quando tudo acaba O Imperador termina com uma ferida Profunda no peito E em seu coração Que da hora, né, cara Que no Street Fighter 1 Não sei se vocês lembram Mas o vilão é o Sagat, né Ele é o chefão e tal E é nele E é isso que acontece, né O Ryu Dá essa cicatriz No peito do Sagat Que ele fica por todos os outros jogos, né E é assim que acontece É o canon Da série Na história bonitinha Do Street Fighter É isso que acontece O Ryu Dá uma porradona no Sagat Derrota ele E cria essa Toda essa Esse bagulho no peito Só que seria legal A gente enfrentar o Sagat aqui, né É que o Sagat não saiu ainda, né Eles não lançaram Como é que você faz um jogo de Street Fighter E não lança o Sagat Pelo amor de Deus Mas tá aí, pessoal Esse aí foi o Street Fighter 5 Que eu já vou trazer pra vocês aqui hoje Cara, é um jogo que tá valendo a pena Comprar agora, tá No começo lá Eu acho que não valia a pena Quando saiu, né Assim lançou Mas agora essa Arcade Edition aí Acho que vale bem a pena Tem bastante personagem Apesar de já ter personagem agora aí Que você tem que comprar mais aí e tal Meio chato isso Mas Os que já vem Dá pra você jogar Tem bastante gente ali Como eu mostrei pra vocês no começo E é muito legal esse negócio Como eu Eu sou um jogador casual de Street Fighter, né Eu gosto de ver os caras profissionais jogando e tal Mas eu sou ruim Como vocês perceberam ali É E é legal que ele tem vários modos pra jogar offline Tem um modo história ainda que também Que eu não mostrei aqui pra vocês Mas pode ver Tem cinco tipos aqui De modo Cinco, não Seis tipos de modo Arcade Então É um jogo que tá realmente Muito completo Com muito conteúdo Pra você utilizar aí Pra você jogar E, cara É um jogo de luta muito bom, né Muito bem feito Que vale a pena você gastar O seu dinheirinho suado aí Com certeza você vai se divertir muito Tanto jogando Quanto seus amigos Quanto jogando aqui O modo offline O modo Arcade Então Vale muito a pena Eu recomendo aí Street Fighter V, tá Mas é isso aí Não mais a gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar aquele Joinha Maroto pra ajudar a gente Na divulgação aqui da Jumili Games Não esqueça aí De se inscrever no canal E acompanhar os outros vídeos Que a gente tem trazido aqui na Jumili Games Tá bem legal o conteúdo Do canal E também De seguir as nossas Redes sociais Que tão passando aí Do lado da minha cabeça É isso aí pessoal No mais a gente vai ficando por aqui Um abraço pra vocês E também Beijo Duke Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto